Música 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 eu acho que é maldinha não há nada que apareça agora lá para quem não sabe ainda estou muito no início e está a ser gravado para o canal do youtube também espera aí deixa só meter uma coisa eu não vou jogar da rata e taclados já está antes disso eu estou adentro se não vejo ah 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 Agora, atacar. Que verdade é isto? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. 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 Vamos lá. Eu consigo Isso é por causa destes merdas que não tem outro nome porque eu não consegui uma escala Isso é por causa destes merda Eu vi o gajo assaltado lá para baixo O gajo esperto Eu quero ser mais O gajo esperto O gajo esperto O gajo esperto E aí Fim 90 Chega! 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 Não está subscente? Eu vou fazer um... Acho que eu tenho que ir para aqui porque eu tenho que fazer uma coisa primeiro, maldinho. Vire. 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 São três. Está aqui uma missão qualquer que a gente tem uns cerca não. Quem é? Você está aqui? Sim. Sim. Minosuke, Minosuke. Aqui, Maria, viu? O que é que você conhece? Eu não sei que você conhece. O Inosuke? 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 O Inoge? A gente vai te dar um pedido para o reino de Jesus. Inosuke, guarda-se, reino de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu sei que não posso ir por aqui. Só dá uma descansada que as caras da bazuca chove. Só tenho uma apontada da razão. Foi o primeiro mini-bosto. Mini-bosto, creo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 TEMOS ALI TANTA GENTE TEMOS MAIS UM BOSSO TEMOS AQUI MINI BOSSO TEMOS A ESPERA QUE TU DEIS A VOLTA TEMOS A SEGULAR TEMOS AQUI MUITO ''Aaahora'' ''Oi oi oi.'' ''Oi oi oi.'' ''Volá oi oi.'' A gente vai. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que é que estava aqui esta garganta a bater as panelas? O que é que estava aqui? 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 O 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 que é que estava aqui? O que está aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está difícil. Vamos lá. 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 Sim. Eu vou dar o produto aqui. Vou dar o produto na câncer. Ok. Eu vou dar uma mistura de água. Uma coisa estranha. Uma coisa estranha? Sim. Não há malu. Obrigado. O que é isso? Você parece que se tornou o caminho. Você parece que se tornou como um espírito. Pegue isso. Isso é um espírito de espírito. Não pode ser capaz de ser capaz de ser capaz de ser capaz de ser capaz. Mas tem algo que precisa de ser capaz. Não tem algo mais fácil de se sentir. Deve ser capaz de ser capaz de ser capaz de ser capaz. Olha só. O que aconteceu? Não tem razão. Se não derrubar o que você está, não derrubar. E não derrubar a morte. O que você está dizendo? Não derrubar nada. É só um pouco mais simples. Mas... A gente fala... É difícil. Depois... Éma... Éma. Você já viu o senhor Bush? Você conhece o Senhor? Você conhece o Senhor? Ah... eu... Sim... Eu já ouvi o meu nome, Dôgen. Os rios podem dar o poder de reino. Mas isso é o poder de reino. Isso é o poder de reino. Isso é o poder de reino. O poder de reino. E aí Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Então, eu vou te dar um novo. O que é isso? Você não precisa. Não precisa de medo. Apenas o que é um problema. Apenas o que é um problema. Oh, aquele sino que eu apanhei, ok. Olha a velha, eu assim sabia que tinha que apanhar. Aí a água vai voltar para o outro lado. E aí a água vai voltar para o outro lado. E aí a água vai voltar para o outro lado. Ótimo! O que é que está aqui? O que aconteceu? O que é isso? São três anos atrás. O que é isso? O que é que você disse? Você disse que era um記ado antigo. Você não sabe nem o que eu lembro. Mas... Isso é o passado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Então é prático de ruir. O que é que é que aqui segue 40 e ali segue para aquele gajo que não está muito familiar. Só queria fazer uma coisa rápida, não é? Agora eu já sei como é que corres aqui, é no B. Estive a aprender ontem. Ok. Nezumi que mais um pique. Mais um rato? Não, não é? O que é que é o gado? O 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 que é que é o gado? O que é o gado? 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 O que é isso? O que é isso? Porquê? Porquê? Ok Ok Descrição dos ratos Zerun e Oshira falo de Kutengu novamente O Senhor dos templos O estátua em baixo O que é isso? O que é isso? O que é isso? A cara de luta e a espécie de sangue E a espécie de sangue Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aham Só queria ver a lista que eu vi aqui e está a pecado e não ouvi Uma vez, eu me esqueci, mas eu não sei o que eu tenho, mas eu não sei o que eu tenho. Por isso que eu tenho que usar o poder do rio do rio? Como eu tenho que ganhar o poder? Eu tenho que me esquecer e continuar a lutar. Eu não tenho que fazer a vida humana. Não tem que me deslizar, mas não tem que me deslizar. Veja essa terra. Você não pode me deslizar. Eu não posso... Eu não posso ser mais forte com o KEN ICHILO. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei não. Eu não sei. Então, você pode me deslizar. Eu tenho uma chance. Eu estou ficando. Eu não sei. O que você vai. Eu já estou ficando aqui. Por aqui, é isso. Ah, primeiro antes de fazer isto, fazer isto. Nível 2. Bem, vamos ficar por aqui e tchau.